É meu amigo, minha amiga, muitas vezes é mais fácil você conseguir o benefício no INSS do que manter esse benefício. Todos sabem que dentro do INSS, para você que está sofrendo por alguma incapacidade devido a algum acidente ou alguma doença, pode ser de qualquer natureza ou mesmo ocupacional, que são aqueles acidentes e doenças relacionadas à sua profissão, elas são passíveis e passarem em perícias para serem comprovadas e a liberação de um benefício. Não foge disso. Nós vamos abordar um caso, que nem você pode ter o auxílio doença sem ter a perícia. Algumas pessoas sabem disso, outras não sabem, por isso é uma informação muito importante. Agora existem diversas perícias, além desta de conceder o benefício. Existe perícia de reabilitação, existe perícia conclusiva, perícia resolutiva, perícia de prorrogação. Existem diversas perícias, por isso que muitas vezes nós falamos, você conseguir o benefício é mais fácil do que você manter esse benefício. E nós vamos abordar isso aqui, como eu falei aqui dentro do vídeo. O que é, por exemplo, uma perícia de prorrogação? É um exame realizado por um perito especializado do INSS para testar a necessidade ou não do benefício de incapacidade. A diferença dessa perícia de prorrogação, por exemplo, para uma primeira perícia ou a perícia resolutiva, é que a prorrogação, ela é uma perícia para analisar a necessidade desse segurado continuar recebendo o benefício, que já está recebendo, tá? Ele já está, por exemplo, com o auxílio doença, não se curou, ainda não tem condições de retornar ao trabalho, e ele precisa de uma prorrogação. Essa é a perícia de prorrogação. O pedido de prorrogação é um direito, tá? De todo segurado. O resultado da última avaliação médica realizada pelo INSS, se tiver sido favorável, a final do período, né, que você ficou aí aguardando a perícia, o segurado não se sentir em condições de retornar ao trabalho, ele pode pedir essa perícia. Agora, por quantas vezes pode ser feito esse pedido, né? Primeiro que a solicitação para a perícia de prorrogação, ela pode ser feita através do telefone 135 ou mesmo pelo portal meu INSS, que nós sempre falamos que é uma ferramenta essencial para todo segurado, tá? Você consegue fazer pedido de perícia, pedido de reconsideração, pedido de prorrogação, você consegue, por exemplo, fazer uma simulação da sua aposentadoria, você tem acesso ao KINIS, tá? Que é o seu histórico, desde lá da sua primeira contribuição no INSS, você pode entrar na junta de recursos, você pode preencher requerimentos, todos os serviços que antigamente você era obrigado a comparecer numa agência do INSS para fazer, você consegue fazer através do seu smartphone, do seu PC ou do seu notebook, de uma maneira muito simples. Se você não sabe como cadastrar, nós temos vídeo aqui no canal. E uma coisa muito importante, tá? Atualizar sempre o seu cadastro. E você consegue, sem precisar ir na agência, fazer através do portal meu INSS, tá? Bom, o pedido de prorrogação, ele é estipulado que pode, né, pelo INSS ser pedido por três vezes. Você está recebendo o auxílio doença, não está ainda apto a retornar ao mercado de trabalho, você faz uma prorrogação. Um pedido de prorrogação, passa na perícia, aprovado, vai dar mais um período. Se caso você não se recupere, você pode repetir esse pedido por três vezes. Agora, tem o benefício, né, de auxílio doença, que é conseguido também sem perícia médica, tá? No caso, se o INSS não conseguir marcar para você uma perícia durante um período de 30 dias, você pode enviar a documentação que comprova a sua incapacidade através do portal meu INSS, e conseguir aí esse benefício por 90 dias, prorrogável por mais 90, tá? Então, é garantido sem perícia médica, você conseguir aí, por exemplo, o auxílio doença por 90 dias, tá? Caso você, em 180 dias, como nós falamos, você não consiga se recuperar da sua lesão ou da sua doença, aí você teria que passar por uma perícia presencial, tá? Quando você deve fazer o pedido de prorrogação, caso você não esteja bem, é 15 dias antes, tá? De você estar vencendo o prazo de 90 dias. A perícia conclusiva é um outro tipo de perícia, tá? É a perícia médica feita nos casos em que o segurado já teve o seu benefício, por exemplo, ser prorrogado as três vezes, ele necessita de mais tempo. Então, será analisado uma perícia conclusiva, é se o benefício poderá ou não ser prorrogado, tá? Bom, o que é necessário levar no dia da perícia? Muita gente não sabe, tá? Número do CPF, tá? O seu CPF, o RG, né? No caso, e documentos que comprovem aí a incapacidade e forneça dados atualizados da sua saúde, tá? Como atestado médico, exames, relatórios, histórico cirúrgico, laudos, por exemplo, de algum tratamento que você fez, receituários médicos, tá? E como ser aprovado na primeira perícia? Bom, atenção aos documentos, não chegar atrasado, vestir-se adequadamente, vai com uma roupa normal, tá? Não precisa ir vestido de gala e também nem muito à vontade, né? Vá com uma roupa normal, nunca exagere, tá? Nunca exagere na sua dor ou no seu problema, por quê? Porque o médico, ele sabe avaliar, tá? E no caso, você foque sempre na doença que está lhe incapacitando. Você pode ter mais 10 doenças, mas o perito, ele não vai avaliar as 10, ele vai avaliar aquela que está incapacitando você para o trabalho. Lembrando, não é a doença que dá direito, no caso, ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que essa doença causa, tá? Muitos segurados me perguntam aqui no canal, ah, eu tenho a doença tal, dá direito ao benefício? Não, dependendo da incapacidade que ela lhe causa, não. Muitas doenças até graves, né? Nós temos muitos segurados que trabalharam aí enquanto não tiveram nenhum sintoma, portadores de doença grave e não estavam incapacitados para o trabalho, tá? Então, nunca é a doença, é a incapacidade. Conforme consta na portaria conjunta, né, 7 de 2022, o laudo perfeito, né, ele deve ter o nome completo do segurado, a data da emissão inferior, 30 dias antes da data da perícia, tá? O nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, um histórico detalhado, tá, do seu problema, se é uma lesão temporária, quanto tempo você precisa para se recuperar, se é uma lesão permanente, indicada aí para uma aposentadoria por invalidez. A perícia médica é o momento em que você vai ser avaliado pelo médico perito. Esse perito, ele deve analisar se realmente existe uma incapacidade, seja ela parcial ou total, temporária ou permanente. Às vezes o perito vai perguntar, onde dói, tá? E você vai ter que responder exatamente o que você está passando. É nesses casos que nós falamos, não adianta você querer aumentar a dor, eu sei que causa muita insegurança, né, devido a tantas injustiças, muita gente reprovada em perícia e realmente está incapacitado, mas existem algumas coisas que você pode evitar. Se você falar muito com o perito, de muitas doenças, fingir, né, ou então ele achar que você está exagerando, ele pode encerrar a perícia ali e indefinir o seu benefício, tá? O que que reprova na perícia? A não constatação aí no caso de uma incapacidade. O prazo para pagamento, né, após a perícia é de 45 dias, tá? Por quê? Porque pode ter fechado a folha do INSS e você não vai receber no próximo pagamento, vai demorar mais de um mês, tá? E no caso, os dias que você ficou, por exemplo, aguardando essa perícia, seja ela de provocação ou de reconsideração, gera esse período que você teria direito de estar recebendo. Esse pagamento, o INSS, ele faz logo nos primeiros, nos primeiros pagamentos aí, a liberação desse dinheiro, tá? Diferentemente na justiça que nós já falamos, né? Você ganha a causa, tem direito a atrasados e o INSS entra com recurso, você espera um processo judicial mais de dois anos, né, em média, e quando você tem direito a receber muitas vezes atrasado, o INSS entra com recurso e pode durar mais três anos para fazer a liberação desse dinheiro, tá? No INSS, nós falamos, quando você consegue resolver as coisas dentro do próprio órgão, é muito mais fácil e muito mais rápido, mas infelizmente o segurado, muitas vezes, ele não tem, né, os seus direitos respeitados e o seu último recurso é recorrer à justiça. Se você está com um benefício, por exemplo, em análise, tá, dentro do INSS, o prazo para ser analisado esse benefício é de 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Caso o INSS não compre esse prazo, você pode entrar com mandado de segurança, tá, que é para informar, no caso, um juiz, que o INSS está descumprindo, tá, um prazo legal estipulado aí por lei e esse juiz vai intimar o INSS e se não houver nenhuma justificativa, ele pode até determinar multas diárias, tá, enquanto o INSS não fazer a análise desse benefício. Outro meio que você pode usar é fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, que existem impostos dentro da agência, ou pelo telefone 135, tá, fazer essa reclamação. Quando você reclama na ouvidoria, eles são obrigados a analisar o seu histórico para saber se está acontecendo algum problema do INSS ou algum problema que você deve sanar. Então, pode ser que acelere aí, no caso, a análise do seu benefício, tá. Meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, que a informação que nós trouxemos aqui seja esclarecedora, tirou suas dúvidas e o conhecimento que nós trouxemos, pode ter certeza que é muito importante para você aí que está sempre precisando do INSS, tá, você saber o que você tem direito ou não. Caso os seus direitos não sejam respeitados, você procure a justiça. Tem alguma dúvida sobre processos judiciais? Aqui no canal nós temos diversos vídeos que nós explicamos como tudo funciona, o que é necessário, perícia judicial, o que é, quanto tempo demora uma ação, como nós falamos de atrasado, tempo de implantação de benefício, né, depois da sentença favorável de um juiz, todos os problemas de INSS você consegue encontrar aqui dentro do canal, conteúdos muito valiosos e interessantes. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos, conteúdos diários que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses e você não encontra uma solução, mas nós estamos aqui para te ajudar, você só tem a ganhar em se inscrever e ativar o sininho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, ajudando, compartilhando, estimulando, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família, com muita paz, amor, saúde, harmonia, prosperidade, tá? O mundo está precisando muito disso. Agradecemos a Deus aí por tudo que temos e por tudo que somos, um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.